Oi galerinha, aqui é Marcelo Serralvo e mais um vídeo sobre musicalização infantil e nesse vídeo a dica sobre folclore. Dia 22 de agosto é o dia do folclore, mas esse é um tema que a gente pode trabalhar o ano todo. Então eu trouxe uma dica super simples, que é o pote do folclore. Vamos aprender como fazer? Partimos da ideia da lenda do saci. O saci, pra você capturá-lo, tem que ser com uma garrafa, né? Mas, como a gente quer colocar um conteúdo aqui dentro, pra tirar, nós vamos ter que usar um pote. Então você vai precisar de um pote de vidro, o mais bonitinho que você tiver. Você pode customizá-lo, fazer uma decoração. Nós só colamos aqui um pouco de feltro na tampa, né? Então nós vamos guardar o saci aqui dentro. A lenda diz que pra guardar o saci você tem que tirar a carapuça dele. Então eu vou separar a carapuça e guardar o saci... Ô vento! Guardamos o saci então dentro do nosso pote do folclore. Bom, mas a ideia não é deixar o saci preso, né? O saci é um espírito livre, defensor da natureza, gosta de pregar suas peças. Então vamos soltar o saci. Nós fizemos um pequeno saci de feltro. Você pode colocar aqui velcro pra poder tirar e colar o gorro do saci. Com um pedacinho de palito e pronto. Nosso saci está liberto, ele pode sair pulando por aí. Dentro do nosso pote do folclore nós colocamos vários papeizinhos coloridos com conteúdos. Então você pode escolher qual conteúdo você vai colocar. Nesse aqui nós colocamos palavras que tem em músicas de domínio público. Você poderia colocar trava-línguas para serem lidos pelas crianças, ditados populares e comidas típicas pra criança adivinhar. Por aí vai. Nós escolhemos então palavras. Deixa eu escolher aqui uma palavra qualquer. E aí nós vamos ter que adivinhar que música que tem essa palavra. No caso, desengonçado. Aqui dentro nós colocamos a cola. Se você não lembrar, o papel está dobrado. Na parte de fora, a palavra que você vai ter que adivinhar de que música é, dentro a música. Pra você ter a sua cola. Então, desengonçado. Sabe de que música é? Pai Francisco, que é essa aqui. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, viririm bimbom. Vem de lá seu delegado. E Pai Francisco foi pra prisão. Com ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado. Deixa eu pegar uma outra palavra aqui. Essa eu já usei. Tombo. Em que música que nós temos a palavra tombo? Deixa eu ver aqui. Ah, quem preparou os papéis foi a Marissa. Então, até nem sabia. Olha só. É essa aqui, ó. Eu não sou daqui, marinheiro só. Eu não tenho amor, marinheiro só. Eu sou da Bahia, marinheiro só. São Salvador, marinheiro só. Ou marinheiro, marinheiro. Marinheiro só. Ou quem ensinou a nadar, marinheiro só. Ou foi o tombo do navio. Nós só colocamos aqui música de domínio público. Porque fazem parte do nosso folclore. Que são as tradições orais e escritas. Então, você pode trabalhar música de domínio público, trava-línguas, ditados populares, literatura de cordel. Muita coisa que dá pra colocar aqui dentro. Usando os papéis coloridos. Você pode colocar com papéis brancos. Mas os papéis coloridos pra remeter as cores das nossas festas. Como festa junina, maracatu, frevo e por aí vai. Você vai adaptar cada conteúdo à faixa etária que você tá trabalhando. Se as crianças forem pequenas, o conteúdo vai ser mais simples. Por exemplo, se eu fosse trabalhar essas palavras com minha filha, seriam palavras mais simples. Por exemplo, que música que tem a palavra pintadinha? Galinha pintadinha. Que música que tem a palavra pé? O sapo não lava o pé. Então é isso. E vamos manter o saci tão livre. O nosso saci tá liberado pra pular por aí. Nosso pote do folclore é que vai libertar as palavras. Vai libertar nossos conteúdos. E de preferência que a gente trabalhe o folclore o ano todo. Não só no dia 22 de agosto ou no dia do saci. Então pensa nisso. Folclore o ano todo. Tá bom? Gostou desse vídeo? Deixe seu joinha. Curte, compartilha. Inscreva-se no canal. É só ativar o sininho pra receber as novidades. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!